E qual a sua intenção com ele? Eu apenas quero ser amigo. Mas, você falou que são namorados. Não, somos apenas amigos de infância, mas eu desconfiei que vocês eram irmãos. Não, nunca. Irmã dele é minha namorada. E qual o nome dela? O nome dela, Regiane. Quanto ano ela tem? 50. Mas, ela está boa. Com 50 anos. 50. Boa. É americana, se cuida bem. Sim. Não sei não. Mas? É a minha patroa? A panela, velha. Comida, boa. Ela tem, sim, apenas 4 e mais 5 com outro. Por que você não separa e vende? Porque deve antes de na verdade não são bom. Mas, vocês estão meio... Por que você está pensando nisso? Porque vocês estão muito abraçados. Mas, não somos nada além de amigos. Quanto tempo de amizade você tem? Já faço 10 dias. Como era 10 anos? Mas, você é muito norma. Eu, quantos anos, você me dá? Eu, prefiro, não, comida. Eu, tenho, apenas, 4, mais, 16 anos, de idade. Isso, é, uma, vergonha. Não. Meu Deus! Você, você... Vamos jogar, então? Não. Vai lá com... Poderia... Acha que eu partilho. Acha que eu partilho. Acha que eu partilho. Acha que eu partilho. Namorando. Maiana, mas você já, cara? Não, ok. Você não poderia... Você tá vendo meu filho da mãe? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas... Eu não moro. Verdadeiro. Por quê? Você, você falou... Não. Você quer jogar com ele? Verdadeiro. Vamos lá, vocês. Isso... Não é... Verdade. Como... Não... É... Verdade. Vocês... Vocês... Estão... Mentindo. Mas... Por que... Vocês... Pensam... Isso... De... 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 Aquela... Menina... É... Sua... Amante. Claro. Que? Não. É... Eu... Vi... Galera... Galera... Vi... Você... Com ela... É... Já era... Já era... Já era... Já era... Já era... Foi bom, viu? Essa da namorada foi ótima... É... Namorado... Oi... Namorado... Rafa... O que que é isso? Você vai...